As férias de inverno estão acabando, agorizada, voltando às aulas e muitos pais e professores voltam a lidar com os transtornos de aprendizagem de algumas crianças. Pois o professor Gustavo Reis nos fala hoje de um projeto de uma universidade gaúcha que pode dar uma mãozinha para quem tem problemas em sala de aula. Dentre os transtornos de aprendizagem mais comuns entre crianças em idade escolar, dois merecem destaque justamente por causa da alta frequência. O primeiro deles é a dislexia, crianças que têm dificuldade para aprender a ler, que atinge cerca de 10 a 12% das crianças nessa idade. O segundo se chama descalculia, primo irmão da dislexia, que se manifesta na forma de dificuldades para aprender conceitos matemáticos e, consequentemente, realizar operações que para a maioria das crianças são bastante simples. Esses problemas neurológicos são específicos. Essas crianças têm a mesma inteligência, as mesmas capacidades cognitivas que outras crianças. E, eventualmente, acabam até se tornando muito criativas como forma de compensação pelas dificuldades que apresentam em função dos transtornos. Mesmo assim, se estima que cerca de 80% das crianças que têm transtornos do gênero sejam reprovadas nas disciplinas que envolvem leitura e matemática justamente pela falta de um diagnóstico preciso e da atenção que é necessária para que essas crianças possam se desenvolver dentro de uma relativa normalidade. Os pesquisadores da PUC-RS, Instituto do Cérebro, desenvolveram um projeto chamado ACERTA, que significa, basicamente, avaliação de crianças em risco de transtorno de aprendizagem. A motivação inicial desse projeto foi a de identificar o impacto sobre a aprendizagem a partir desses transtornos. Mas, atualmente, a busca é por biomarcadores que permitam que os diagnósticos possam ser feitos a tempo de intervenções. Se não corrigirem, até porque esses transtornos não têm cura, pelo menos fazer com que essas crianças possam seguir as suas trajetórias educacionais dentro de uma relativa normalidade. Quem quiser mais informações a respeito do projeto, é só escrever para o e-mail projetocerta.gmail.com. Por hoje era isso, um abraço. Tchau.